Tem um licorzinho francês pra depois do café. O que você acha? Quer? Não sei. Nunca tomei licor. Não, nunca! Não, tomei sim. Tomei licor de abuticaba que minha tia estava lá na fazenda. Bem, eu aposto que licor da sua tia era bem melhor do que esse, mas em todo caso, prova. Ih! Mas quem será? Abre pra mim. Deve ser a vidinha. Ah, minha filha! Tudo bem? Ué, não ia dormir lá no hotel com o seu pai? Ele não tá dormindo lá hoje. Já sei. Ele foi fazer umas ligações internacionais no telefonista. Pois é. Ah, eu... Eu atrapalho alguma coisa? Atrapalha? Mas como? Tivemos um belíssimo jantar. Tomamos um café delicioso, agora estamos saboreando o licor e vamos dormir. Cada um no seu quarto, seja bem explicado. Eu também tô morta descansada. O que é que trouxe você? A Heloísa e o Sérgio. Bom, mas ele não torre e ela com aquela cara. Você devia ter vindo com o Theo e com a Helena, né, minha filha? Ah, mãe, eles desapareceram. Onde é que eles se meteram, ué? Bom, tudo bem. O que eu quero agora é dormir. Boa noite, mãe. Oi, filha. Já vai dormir? Bom, dorme bem. Mãe? Oi. É... Eu não atrapalhei nada, não, aquela hora, né? Jura? Claro que não, minha filha. Nós tivemos uma noite super agradável. Jantamos gostosamente, ouvimos uma música linda, conversamos, nos entendemos. Agora, o resto fica pra depois. Não muito, né? Não. Ó, vai dormir. Beija. Reza de dormir, hein? Tá. Nós temos que conversar, né? É, eu sei. Quem sabe encontramos uma maneira... Theo, a gente tem que conversar, mas não precisa ser agora, não é? Aquela comemoração... Fiquei pensando. A Pérola fala uma grande verdade. As pessoas... As pessoas, quando se casam no começo, o que que elas pensam? O que que elas desejam? O que que elas falam? Uma pra outra. Que aquele casamento vai durar a vida inteira. E que elas... Vão envelhecer juntas. Ali. De mãos dadas. E de preferência... Até morrer juntas. No mesmo dia. É. É o que todos nós falamos, não é? Mas raramente isso acontece. A vida quase sempre vai empurrando um pra cada lado. Aparecem problemas que não estavam no programa e... Enfim. Mas sempre existem e existirão os Leopoldos. As Floras que conseguem chegar aos 70, 80. 100 anos de casados. E é isso que faz o casamento sobreviver. A felicidade de poucos... Mas a esperança de muitos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.